Vou começar a live aqui, tá só ficar aí parado, não precisa fazer nada não, só pra... Você que é idiota, por quê, cara? Começou, já começou a live. Ô, como é que fazer a live aqui? Obrigado pelo café! Obrigado pelo café! Milho! 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 Olha aí, pai, tô trabalhando aqui! Tá trabalhando, gente, trabalha! Milho! 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 João! É o braço! João! É o braço!